Fala galera, Wandro Fuzari aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje trazendo um vídeo diferente aqui, abordando um pouquinho a vontade dos D as suas entrelinhas, não o significado do D em si, porque eu sei que você tem sua própria ideia aí pessoal Dream, Dusk, Down, Death, o que mais você conseguir colocar nessa inicial? Eu quero falar aqui da vontade dos D e como ela se diferencia de uma vontade herdada porque são duas coisas diferentes no mundo de uma pista e que as pessoas pensam ser uma só não, tem um grande mistério por trás que conecta todos os D aquele mistério que o Ellie queria dar spoiler pra Nico Robin, mas ela acabou recusando o que é a vontade dos D e como ela existe até os dias de hoje esse vídeo tá bem legal, assista ao final, acho que você vai gostar, vai sair daqui fazendo várias teorias se você é novo aqui no canal, assiste na maciota, se você gostar eu peço pra você inscrever se você já é da pior geração, dispara uma bala de canhão no botão do like pra dar uma força com esse vídeo e agora com vocês tudo sobre o que é a vontade dos D Então vamos lá meus amigos, tivemos diversas revelações com as mensagens de Vegapunk ao mundo e uma das mais reveladoras foi sem dúvidas que o mundo como conhecemos hoje não é o mesmo do passado o antigo mundo afundou no mar, o oceano subiu 200 metros apagando civilizações e claro a história tudo começou a fazer sentido pra mim porque agora tínhamos a resposta de como um século inteiro foi apagado? eu estava satisfeito com essa resposta não fosse por uma única coisa ainda fora do lugar os D faz sentido a história sumir por conta do aumento do mar afinal os registros são destruídos junto com suas cidades e o governo mundial pode simplesmente fazer novos livros contando sua história da sua perspectiva a partir do século perdido pra tornar isso uma verdade para o mundo quem controla o passado controla o futuro e quem controla o presente controla o passado mas e quanto aos D quando foi que eles esqueceram o significado do seu nome? notem que eu não digo aqui a parte simbólica e sim o que vem depois do D o nome completo que começa com essa letra o aumento do mar não faria isso e coisas como a fruta de pudim se tornam agora mais notórias porque o Oda explicou como o mundo de forma geral esqueceu o século perdido mas quando se tem um pequeno grupo seleto de 8 pessoas o poder da fruta se torna mais funcional mas hoje em dia eles são cascas vazias segundo Imusama e tudo isso porque eles não sabem o real significado por trás do D seu propósito original iniciado no século perdido e o que significa a palavra sabemos que Joy Boy foi o primeiro pirata e os D certamente estão ligados ao seu sonho não realizado e o tesouro deixado para as novas gerações ele iniciou a vontade dos D e aqui uma pequena pausa galera One Piece tem muita informação e é bem comum confundirmos algumas coisas mas a partir daqui se lembrem que vontade herdada e vontade dos D são coisas parecidas mas ao mesmo tempo bem diferentes uma vontade herdada pode funcionar para qualquer pessoa do mundo como o Sanji herdando a vontade de Zef de encontrar o Oglu ou Zoro herdando a vontade de Kuina de ser o maior espadachim do mundo é um mecanismo muito legal da série porque quando uma pessoa não completa os seus sonhos alguém acaba herdando isso sem necessariamente ter qualquer vínculo sanguíneo agora a vontade dos D ela é parecida no quesito de uma herança da vontade herdada só que ela tem um mistério maior por trás dela porque ela persiste ao longo do tempo é como o renascimento de Poseidon a cada século ou de uma Akuma no Mi e isto se liga às três coisas que não podem ser interrompidas ditas por Roger lá no capítulo 100 o sonho dos homens fluxo do tempo e a busca pela liberdade a vontade dos D é algo maior quando você nota que todos os que possuem o nome D estão conectados em uma grande história ligada do passado ao futuro do mundo sim, todos os detentores dessa inicial estão conectados como o nome em japonês do tesouro One Piece sugere o grande tesouro que conecta os homens Rox Dizibak lutou em God Valley contra Monkey de Garp e Gold Roger que também eram rivais e amigos Roger ficou com Portigas de Hoji e eles tiveram um filho Gold Ace que mais tarde mudou seu nome para Portigas de Ace só que Ace entretanto foi criado por Monkey de Garp que é pai de Monkey de Dragon que provavelmente também estava lá em God Valley e Dragon teve um filho chamado Luffy que foi criado ao lado de Ace e curiosamente eles deram o D ao seu outro irmão Sabe? quando os dois ficaram mais velhos Luffy partiu para o mar assim como seu irmão fez no passado uma das primeiras pessoas que o Luffy encontrou no mar é a senhorita Wednesday mais conhecida como Nefertari de Vivi filha de Nefertari de Cobra que são descendentes de Nefertari de Lily em Jaya Luffy conheceu Marshall de Titch que lutou contra o Ace mais a frente Trafalgar de Waterloo se alia a Luffy para derrubar os John Coles e na história recente para resumir a tripulação de Titch atacou o exército revolucionário comandado por Dragon e até fez com que Garp desaparecesse quando capturou ele percebem como esse microcosmo dos D se conecta? unindo eles cada um em sua busca e seu propósito mas é como se uma energia invisível fizessem essas pessoas convergirem para um encontro inevitável e destinado e essas conexões que acontecem com eles é para mostrar que a vontade dos D pode ser cumprida por qualquer um que possua essa inicial a mensagem do Vegapunk cortada nos últimos momentos provavelmente revelaria que entre os D está um novo Joy Boy e que qualquer um deles poderia ser essa figura uma das reações mais legais a essa revelação é sem dúvidas a do Barba Negra seu sorriso malicioso deixa no ar que ele sabe mais do que nós no mundo real segundo Eiichiro Oda ele seria um arqueólogo e no capítulo 1107 Saturno pergunta a Van Augur o que eles realmente queriam ao qual ele responde com uma das respostas mais legais que eu já escutei nessa série os piratas Barba Negra queriam o mundo por muito tempo nós presumimos que ele queria o trono vazio e se tornar o rei do mundo no entanto eu acredito que depois de ver esse painel de reação dele no capítulo 1117 a mensagem do Vegapunk onde parece mostrar Barba Negra prestando atenção a menção do nome de e parecendo ignorar todo o resto da mensagem do Vegapunk misturado com o fato que ele seria um arqueólogo e seu hobby favorito é aprender sobre a história eu creio que é justo dizer que Barba Negra sabe uma quantidade absurda sobre o mundo que a maioria não sabe e o que Van Augur está dizendo ali para Saturno que eles querem o mundo é que eles querem o mundo como era antes do Grande Dilúvio e não necessariamente que o Barba Negra seja um rei ou um descendente de alguma linhagem vinda do século perdido porque os de todos eles são herdeiros do mundo passado existe uma teoria que Love Tale está em um pedaço de terra de jaia que formava o olho esquerdo da caveira enquanto Shandorah era o olho direito subiu para o céu através de um Knuck upstream o outro olho pode ter ido para o lado oposto e afundou no mar e tivemos um pirata em Ratnozu nos últimos capítulos contestando um companheiro que disse que todos os tesouros do mundo estavam no fundo do mar porque subiu 200 metros e ele disse que você acha que o mundo inteiro era realmente uma cidade de ouro bom vemos a cidade de ouro em Shandorah que foi destruída há 800 anos então talvez o reino antigo estava por perto e realmente havia cidades de ouro por toda parte o ano era chamado de o país do ouro após essa fala dos piratas de Ratnozu temos Cricket dizendo que a história de Joy Boy foi muito antes dos dias de Nolan e essa frase do Cricket se torna única porque temos feito esses pequenos check-ins onde personagens ao redor do mundo estão dando suas reações a mensagem de Vegapunk mas a especificidade de invocar Nolan e depois concluir que eles vão mergulhar em Jaya atrás de um novo romance no mesmo capítulo onde a vontade dos D e a natureza do One Piece estão prestes a ser revelado por Vegapunk junto ao pensamento de que existem outras cidades de ouro abaixo do mar soa muito enigmático essa colocação mas então o que é a vontade dos D porque eles riem perante a morte é realmente um propósito não cumprido mas o que diferencia eles de uma vontade herdada simples e comum acaba sendo a morte por isso eles são os inimigos jurados dos deuses eu tenho uma antiga teoria que eu fiz há uns bons anos atrás sobre o nome original de Joy Boy que talvez fosse Dave Jones o criador do Dave Back Fight um jogo entre piratas Dave Jones já foi uma espécie de figurão do Muro de One Piece e que as pessoas contam lendas sobre ele mas ninguém mais mencionou ele nem seu famoso armário das lendas do mundo real não vimos Foxy novamente nunca mais escutamos falar sobre o Dave Back Fight fora daquele arco que muitas pessoas pularam por achar que era um filler quem viu somente pelo anime mas isso mudou recentemente porque acabamos de ver novamente Foxy no capítulo 1116 entre todos os personagens que escutavam o monólogo de Vegapunk Oda trouxe Foxy de novo isto pode significar algo especial que os assuntos inacabados de Dave Jones não precisam ficar inacabados para sempre quando falamos das lendas reais do armário de Dave Jones acaba sendo um eufemismo para a morte no mar e por isso tem diversas lendas em One Piece inclusive é por isso que eles jogam moedas para iniciar o Dave Back Fight os tesouros do mar vão para o armário do infame Dave Jones eu sempre tive essa teoria pessoal que todos os tesouros que afundam no mar acabam sendo levados por correntes em direção a Lough Tale riqueza fama e poder talvez a ilha esteja forrada realmente com todos os tesouros que afundaram e se tornou o próprio armário de Dave Jones talvez o tesouro One Piece seja o que atrai todos os tesouros se tornando o armário de Dave Jones no sentido metafórico a questão de ganhar membros da tripulação no jogo do Dave Back Fight sempre soou estranho porque não tem como um tripulante se juntar por vontade própria e aceitar ser levado a servidão forçada por outro capitão não combina com nenhuma versão de pirata atual capitão ou tripulante que já vimos no mundo de One Piece e o Dave Back Fight acaba soando bastante como uma servidão contratada chegando muito perto aí da escravidão no entanto galera pode muito bem ter sido assim que a escravidão original de Mary Joyce começou há muito tempo lembre que o ancestral de Doflamingo foi que iniciou a escravidão dos tontatas antes de abandonar Duras Rosa e partir para morar no topo da Red Line portanto o armário de Dave Jones pode simplesmente conter as verdadeiras regras do jogo Dave Back Fight quem sabe é por isso que o Roger Hill ele descobriu como funciona o jogo deixado por Joy Boy mas voltando ao que torna os de inimigos dos deuses e a sua vontade a morte é algo inevitável para nós um mero humano mas é isso que nos torna humanos temos um tempo de vida limitado e com esse tempo limitado se realizam sonhos se você conseguir você cria um destino uma novidade ou o que chamamos de era se não conseguir a vontade herdada entra em funcionamento os sonhos dos homens o fluxo do tempo e a vontade herdada são coisas que não podem ser interrompidas segundo o Roger enquanto as pessoas continuarem buscando o significado real de liberdade elas nunca vão deixar de existir e tudo isso galera começou possivelmente há 900 anos quando os 20 reis destruíram o reino antigo e quando Imunerona se tornou Ibusama se auto-intitulando o criador desse mundo e possivelmente oferecendo a imortalidade aos reis em troca dos tronos poder e riqueza os 20 reis finalmente aceitaram oferta trocaram seu reino pela imortalidade e foram transferidos para Mary Joyce mas lembrem que Lily uma das fundadoras do governo mundial se recusou a ficar lá com eles porque ela era um D um D que faz parte de um grupo que desafia veementemente a ideia da imortalidade eles negam essa imortalidade e amam a morte pra eles a imortalidade não é divertida e a expectativa de vida limitada que torna a vida uma verdadeira aventura há sonhos a serem perseguidos há eras que eles podem criar e vontades que eles podem herdar a morte não é o que eles temem a vida numa jaula é o que os assusta é a falta de medo da morte que torna os D inimigos jurados dos deuses e era por isso que Doflamengo odiava tanto a sua família por jogar fora o que eles tinham de mais precioso na sua visão a imortalidade a busca pela Opinomi pelo governo mundial se deve ao uso dos Teirubitos Imu e o Gorosei já são imortais e se eles dariam isso às outras famílias claro é questionável mas a ideia geral da formação do governo mundial é justamente que foi oferecida aos 20 reis pra se tornarem deuses imortais Doflamengo lutou desesperadamente pra recuperar a imortalidade desde matar seus pais pra voltar a Mary Joes até procurar a fruta Opinomi foi tudo pra que ele pudesse conseguir a imortalidade ele queria inclusive que Corazon seu irmão comesse o fruto porque Corazon concordava com a ideia do seu pai de viver apenas como um ser humano comum e abandonar a divindade e a imortalidade se traçarmos aqui um paralelo da história de Adão e Eva e o pecado de comer a fruta do diabo no jardim do Éden o Oda ele parece querer refutar isso ao criar essa inversão de papéis onde os deuses aqui não são tão bonzinhos assim moram no topo da Red Line inclusive com o mar odiando os usuários de Akuma no Mi o que não faz tanto sentido quando você para pra pensar nas falas do Vegapunk de que as frutas eram um desejo geral da humanidade então ele não quer dizer que a morte é uma maldição mas sim uma dádiva porque ao vivermos temporariamente tudo o que vivemos torna-se mais valioso porque temos um tempo limitado nesse mundo assim os devivem eles podem ter uma vida limitada podem perseguir sonhos herdá-los e determinar o destino dos tempos todos os privilégios que só os seres que vivem temporariamente podem ter tempo acaba sendo uma dádiva mas tudo isso não será alcançado se viverem acorrentados e não forem felizes e por isso que o Oda inclusive decidiu criar um personagem principal como o Luffy que é capaz de libertar os grilhões e trazer felicidade basear um personagem em desenhos animados é deveras divertido o conceito da história é simples mas tem um significado muito mais profundo na vida de cada leitor e a vontade dos D é justamente manter vivo esse pensamento que só morre quem é esquecido os D são os herdeiros de uma nova era e do mundo que vai ser unificado pelo tesouro One Piece eles continuarão a existir porque Joy Boy voltaria entre e somente um membro da família D muito legal né galera então a vontade dos D acaba sendo um mistério maior diferente da vontade herdada porque ele continua vivo nesses membros e eles estão sempre se conectando como se algo invisível reunisse eles fazesse sempre convergir para o mesmo lugar notem como cada um deles está conectado e os D existem para o retorno de Joy Boy será que tem algo a ver com o próprio retorno de Poseidon ou com as frutas renascer pode sim pode ser algo a mais aí na composição e na criação dos D porque eles esqueceram o seu nome também é um mistério que está em aberto e não é explicado pelo aumento do nível do mar mas é isso agora eu quero perguntar para vocês o que significa o D o que vem depois da letrinha deixa aqui suas teorias quero saber o que você pensa se gostou desse vídeo deixa um like até a próxima aproveita o tempo que vocês têm porque é isso que a vontade dos D nos ensina valeu por assistir fui